Eu sei que eu não posso Mais de um jeito pra saber onde você está E com quem está Eu fico incomodado quando vejo que está feliz Me deixa curioso pra saber quem te faz sorrir Porque cê tá feliz E com o celular na mão às três da madrugada Olhando seu snap com a luz apagada Eu não vejo mais nada Doblei no seu vídeo Ainda vejo suas fotos e me faz lembrar Como era bom te amar Te amar Replay no seu vídeo Só mais uma vez antes de me deitar Esse é meu jeito de te encontrar Jeito discreto de te encontrar É olhando suas fotos Eu fico incomodado quando vejo que está feliz Me deixa curioso pra saber quem te faz sorrir Porque cê tá feliz Porque cê tá feliz E com o celular na mão às três da madrugada Olhando seu snap com a luz apagada Eu não vejo mais nada Eu não vejo mais nada Doblei no seu vídeo Ainda vejo suas fotos e me faz lembrar Como era bom te amar Te amar Replay no seu vídeo Só mais uma vez antes de me deitar Esse é meu jeito de te encontrar Jeito discreto de te encontrar Jeito discreto de te encontrar Replay no seu vídeo Ainda vejo suas fotos e me faz lembrar Como era bom te amar Te amar Replay no seu vídeo Só mais uma vez antes de me deitar Esse é meu jeito de te encontrar Jeito discreto de te encontrar Reolhando suas fotos Suas fotos No meu celular Eu não vejo suas fotos 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 O que é isso?